O monstro aterrorizante do mar Diz a lenda que existe um monstro aterrorizante que mora no mar E quem ouve ele cantar vai ser levado embora O monstro do mar! Isso dá muito medo! Crianças, não tenham medo! Monstros do mar não existem! O que é que eu... É o monstro do mar! Alô! É o detetive labrador! Detetive labrador! O monstro do mar está nos atacando! Alô? Alô? Monstro do mar? Vamos! 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 Segura a inférmica! Dobby, depressa! Elefantinho! Bangolimzinho! Senhor! Dobby! Essa não! Tem muita neblina! Vou espalhar a neblina! Sopra o super-vento! A deva sumiu! As crianças estão ali! Socorro! 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 Senhor! Atrás de você! O meu cristal quinto! Deixe a gente ir! Não coma a gente! Não tenha medo, pessoal! Ela não é um monstro! É uma baleia jubarte! É verdade! Vamos voltar ao barco primeiro! As baleias jubarte são criaturas muito gentis! Por que ela atacaria o barco? Talvez ela queira nos avisar de algo! Acho que ele quer nos levar em algum lugar! Um bebê de baleia jubarte está preso na praia! Parece que ela quer que a gente salve seu bebê! Essa não! O bebê baleia está em perigo! Precisamos resgatá-lo agora! Agora já podemos mandar o bebê baleia de volta para o mar! Papilão! Me observem! Pessoal, vamos ajudar! Vamos ajudar! Sim! Conseguiram! Isso foi impressionante! Tchau, tchau! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, as baleias jubarte são mamíferos do oceano! Elas são grandes, gentis e conhecidas como as cantoras do mar! Geralmente viajam juntas e se comunica por meio de lindos sons compridos! Os sons ajudam a se comunicar entre si, servem para orientação e para encontrar os amigos! Não é impressionante? Não traga animais selvagens para casa! Acabei de comer! Tão rápido? E aí, cadê você? Cadê você? Não é o bastante? Mas não posso trazer mais comida para você! Vou descobrir! Vou comprar mais comida para você! Espere um pouco! Ele está estranho ultimamente! O que está acontecendo? A comida está se mexendo! Essa não! É um monstro! Socorro! Alô, Detetive Labrador! Tem um monstro na nossa casa! Por favor, nos ajude! O quê? Já estamos indo! O que aconteceu aqui? Cadê todo mundo? Detetive Labrador! Senhor Coelho! Detetive Labrador! O monstro está ali! Fiquem escondidos! Nós vamos olhar! No armário! Tá! Tô indo! Olha! Os dentes são muito afiados! Parou daí! É muito forte! Mas o que é isso? Dentes afiados! Pernas curtas! Cauda longa! Já sei! É um crocodilo! É um crocodilo! É um crocodilo! Como um crocodilo entrou na nossa casa? Eu cheguei! Não machuque o meu crocodilo! Eu trouxe ele do parque! Você trouxe um crocodilo pra casa! Cuidado! Todo mundo pra fora! Agora! Rápido! Vamos, vamos! Vamos! Podem ir! Corram! Para onde ele foi, hein? Ele está na pesquisa! Corram! Dove! Suba aqui! Rápido! Socorro! Pague de me seguir! A linguiça! Ele está com fome! Socorro! Socorro! Eu tive uma ideia! Fidote! Papai! Agora! Agora! Tchau! Tchau! Adeus! O lugar de animais selvagens é na natureza! A natureza é a casa deles! Eu nunca mais levo animais selvagens pra casa! Não podemos ter mais acidentes como esse! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, animais selvagens vivem na natureza e não devem ser levados pra casa como animais de estimação. Eles podem carregar germes que nos deixam doentes. Alguns deles são agressivos e podem nos machucar. Se encontrar um animal selvagem precisando de ajuda, peça ajuda dos seus pais ou da polícia. Por favor, lembre-se disso! Cuidado com as águas vivas! Conseguimos! Aqui! 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 Legal! Deixa eu ver! É uma bota velha! Ela me mordeu! Tá doendo! Alô, Detetive Labrador falando! Detetive Labrador, meu filho foi mordido por uma bota! Por favor, ajuda! O quê? Já estamos indo! Detetive Labrador! Olha! A bota mordeu o dedo dele! Você tem certeza? Sim! E a bota caiu agora na água! Eu vou dar uma olhada! Hum! Ah! 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 Finalmente encontrei Não tem nada de diferente nessa bota O que é isso? Cuidado! É uma água viva Algumas águas vivas são venenosas Se você for queimado, o local vai inchar e vai sentir dor O que é venenoso? Ele está em perigo, vamos levá-lo ao hospital agora mesmo O que está acontecendo? Um grupo de águas vivas Essa não, o barco está afundando, vamos sair daqui Tem aqui também E elas estão toda parte Vamos soltar ali Acione seu capacete Vamos nos proteger nesse navio Finalmente estamos salvos O que é isso? Tem apenas metade do navio Esse negócio é muito grande Cuidado! O que vamos fazer agora? Nós temos que pedir ajuda Está terminado agora Babilô, estamos cercados por Medusa e precisamos de ajuda Entendi Vou testar o meu equipamento novo Babilô sempre dá um jeito Uau, são muitas águas vivas Babilô, estamos nesse navio naufragado Estão chegando agora Observe! Babilô, anda logo! Falta pouco! Oh não Os tentáculos estão me bloqueando Mas eles não vão me impedir Super resgate de bolha Segura aí firme Essa bolha é incrível O gatinho está machucado Vamos para o hospital Entendi Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Algumas águas vivas são venenosas Então se elas queimarem vocês Pode ser doloroso E suas vidas podem correr perigo Vocês devem ter cuidado Quando brincarem na praia Se forem queimados por uma água viva Devem ir para o hospital Na mesma hora Bolhas de risada Você não pode fugir Pare, hotel Oh, a polícia Bem na hora Vou te mostrar minhas bolhas na risada Com essas bolhas Não tenho mais medo da polícia O que é isso? Parece algo divertido Vou dar início ao meu plano agora Ei, garota Venha comigo Ah, socorro Pare A polícia está aqui Observem minhas bolhas na risada Atirar Minha pistola de bolhos Mas onde ela está? Preciso ir Pare Se eu não tivesse perdido A pistola da risada Ah, ah 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 Ai Ah Ué, cadê ela? Esperem só Até eu achar minha pistola da risada Uhul Uhul É tão divertido Não consigo parar de rir Minha dentadura Não acho em lugar nenhum Onde foi parar minha pistola da risada? Ah Ah Não Não consigo levantar Ah Minhas bolhas na pistola Uhul Uhul Ui, ui, ui Uhul 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 Que tal essa pistola de bolhas? Ela é minha Eu só achei ela na rua Pode pegar Não aponta ela pra mim Uhul 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 Isso não é brinquedo pra criança Uhul 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 Já que você veio até mim, agora vai comigo Uhul 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 A polícia Não tenho medo de você porque encontrei minha pistola da risada Atira Cuidado Uhul 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 Cuidado Uhul 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 Essas bolhas fazem as pessoas rir, precisamos impedi-la Uhul Uhul Me observem São grandes demais, por favor, me ajudem Já vamos Aaaaaah Haaah 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 Ah, essa mão Haaah 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 As folhas acabaram Ah Não consigo parar de ir! Você vai ter conosco agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca peguem coisas desconhecidas que encontrarem nas ruas Mesmo que seja algo bonito e interessante, pode ser perigoso E pegar o objeto pode até machucar você Se virem algo que foi esquecido na rua, deixem seus pais cuidarem disso Lembrem-se disso, certo? Sempre use a cadeirinha no carro Eu vou ao parque de diversões Filho, não suba tão alto! Tem que andar com mais cuidado Pai, eu não quero sentar na cadeirinha de criança Filho, é preciso! Ela serve pra te deixar seguro Prenda o cinto! Vamos lá! Você pode sentar aqui! Não estou vendo nada! Papai! Está tudo pronto! Muito obrigada mesmo! Tchauzinho! Tchau! Oi, sou o Detetive Labrador Detetive Labrador Meu filho estava no carro e de repente desapareceu Preciso da sua ajuda Já estamos a caminho Detetive Labrador Não se preocupe, vamos verificar antes Ah, parece que ele não estava sentado na cadeirinha Senhor Gecko Alguma coisa diferente aconteceu enquanto estava dirigindo? Sim! Uma folha de jornal bloqueou a minha visão Tive que fazer uma curva repentina Acho que o pequeno Gecko foi lançado pela janela do carro Porque não estava sentado na cadeirinha Vamos atrás dele agora Meu braço está doendo! Papai! 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 Onde você está? Papilão! Procure com seu olho super voador É pra já! Pequeno Gecko Onde é que você está? Achei uma almofada no chão mais à frente Então vamos Eu acho que essa é a almofada do pequeno Gecko E essas são as pegadas dele Vamos seguir as pegadas O que eu faço? Alguém me ajuda! Ah! Neu mania! Socorro! Alguém desapareceu Hã? As pegadas acabaram Vamos ver se ele está perto Hã? O que é isso? Erro, erro! Retornando agora! É o boné do Pequeno Gecko! Essa não! Ele pode ter caído naquele furgão à frente! Depressa, Dolby! Pode deixar comigo! Olha! É o Pequeno Gecko! Socorro! Pequeno Gecko! Detetive Labrador! Está tudo bem agora! Nunca se esqueça de sentar na cadeirinha quando estiver no carro, certo? Sim, eu entendi! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, vocês sempre devem sentar na cadeirinha quando estiverem no carro. A cadeirinha protege vocês se o carro parar de repente, ou se houver um acidente. Por favor, lembre-se disso! Cuidado com pesquisas enganadoras! Pesquisas enganadoras! Pesquisas enganadoras! E você? E você? E você? Uau! Tchauzinho! Muito obrigada! Peguei eles! Meu telefone está tocando! Que coincidência! Meu telefone também está tocando! Você é mais rápido! O meu vai alcançar o seu! Coelhinha e patinho! É você! Ha, 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 venham comigo! Detetive Labrador! Nossas crianças sumiram enquanto fomos atender o telefone! Por favor, nos ajude! Não se preocupem! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Hum! 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 O que elas estavam fazendo quando as viram pela última vez? Eles brincavam com os aviõezinhos no quintal! Hã? Eu achei um! Um controle remoto? Que som é esse? Dois aviões idênticos! Ai, isso doeu! Isso! Nós ganhamos eles porque respondemos uma pesquisa! Uma pesquisa? O que vocês escreveram? Meu endereço, quem mora na casa e meu número de telefone! Hã? Mas são informações pessoais! Mas são informações pessoais! Alguns criminosos usam pesquisas falsas para obter informações suas e cometer crimes! Hã? Quem mais preencheu essa pesquisa? O senhor coala também preencheu! Essa não! O coalinha deve estar em perigo! Vamos lá! Hã? Alguém está me ligando! Hã? Coalinha! Você é a senhora que me deu o avião? Isso mesmo! Eu esqueci de te dar outro presente! Outro presente! Venha comigo para ver o que é! Uai! É você de novo, doutor Andel! Amulícia! De praça! Meu filho! O que vão fazer? Atrás deles! Ah, não! Praça, sua voz! Nunca vão pegar a doutora Andel! Observem! Traje, voador! Vamos lá! Tobi! Controle sua direção e velocidade! Está estável agora! Eu finalmente consegui! Pare aí mesmo! Eles conseguiram me alcançar! Tomem isso! Ah! 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 Dobby, você tá bem? Vocês são tão engraçados! Ei, não fique muito animadinha ainda! Missão fracassada! Eu sou tão engraçado! Não vou mais participar de pesquisas aleatórias! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, pessoas maldosas podem enganar vocês para responder perguntas em troca de presentes! Elas pegam suas informações pessoais e usam para cometer crimes! Então, quando participarem de uma pesquisa, fiquem atentos! Nunca responda perguntas de uma fonte desconhecida! Por favor, lembre-se disso! Balinha Super Poderosa Zoom Super Homem! Zoom, 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 zoom! Cuidado! Ai! Se a gente fosse como Super Homem, a gente poderia correr e pular sem cair! É só comer minha Super Balinha e poderão correr tão rápido quanto um raio! Vocês nunca mais vão cair! Rápido como um raio? Sem chance! Eu vou mostrar pra você! Ela desapareceu! Estou aqui! Estou aqui! Então é verdade! Eu quero uma balinha super poderosa! Eu posso te dar algumas, mas vai custar bastante dinheiro! Eu tenho! É o suficiente? Não! Então, te dou meu brinquedo também! É o suficiente? Claro! Três balinhas pra vocês! Obrigado! Não! 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 Papai! Já temos super poderes agora, não é? Claro! Podemos ser mais rápidos do que uma libêlula! Tá! Vamos nessa! O que tá acontecendo? Senhor Bizão, por que estava correndo atrás da libélula? Nós comemos uma balinha de super poderes e tentamos alcançar a libélula voando! Não existe isso de balinha de super poderes! Mas aquela moça correu tão rápido depois de comer a balinha! É! Ela era tão rápida quanto um raio! Correndo pra lá e depois pra cá! Eu queria ver a balinha! Me mostra! Aham! Mas parece só uma balinha comum! Não pode ser! Se for mentira, então perdi muito dinheiro! Onde você comprou a balinha? Onde? Daquele lado! Senhor Bizão, você deveria ir até o hospital! Vamos investigar! Papilão, vamos nos passar por pessoas comuns pra descobrirmos qual é o truque! Olha só pra mim como é que eu tô bonitão, hein? Ai, tá doendo muito! Ai, o que é isso? Como é que isso foi acontecer comigo? É só comer minha super balinha e poderão correr tão rápido quanto um raio! Vocês nunca mais vão cair! Isso aí dá certo mesmo? Ah, é claro! Comendo essa balinha, você será tão rápido quanto um raio! Aqui! Aqui! E aqui! Será que eu vi isso mesmo? É impossível ter superpoderes! Não é verdade! Vou te mostrar de novo! Isso só pode ser um truque! Vão agora até os lugares onde ela apareceu antes! Tá! Aqui! Ah! 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 Agora acreditam em mim? Ah! A polícia! Está mentindo de novo, Antel! Você não é rápida como um raio! São só suas irmãs gêmeas se escondendo em lugares diferentes e aparecendo uma depois da outra. Ah, mas... Então você descobriu. Você acha mesmo que somos apenas três? Vocês nunca vão pegar a doutora, Ansel. Vamos lá. Ah! Te vejo depois. Tchau! Para daí! Pare! Três, dois, um. Ah! 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 Vocês estão presas! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se alguém estiver vendendo alguma coisa a vocês, dizendo ser mágico Podem estar tentando enganar vocês pra pegar seu dinheiro Por favor, tomem cuidado e não caiam nessa Por favor, lembrem-se disso Não desperdice comida Aqui está o seu macarrão, aproveite Mas que cheiro bom Uma barata O que está acontecendo? Onde vocês estão indo? Uma barata Chefe Pando, o que aconteceu com você? Deixa eu ajudar, você está bem? Detetive Labrador, um monte de baratas apareceu no meu restaurante Espanharam todos os cliques, por favor, me ajude Não se preocupe Não há nenhum caso que eu não possa resolver Ué, por que é que tem tanta barata por aqui? Cuidado Tem resto de comida no todo Em volta da lata de lixo também tem Ah, e ali também, ó Por que tem resto de comida em todo lugar? Parece que alguém jogou aqui Pra mim ele parece suspeito Dobby, vamos cigarro de olho Quem diria, o senhor cavalo branco, será que é ele, hein? Vamos lá olhar Parado Por que tentou? Por onde tem o banheiro? Eu não consigo mais segurar isso Daquele lado Ai, obrigado Parece que não foi ele Está chovendo? São restos de comida, corre Muito fácil Quem é que está jogando esse negócio em mim? Está vindo do terceiro andar, vamos lá olhar Não tem ninguém aqui O cheiro é de cenouras Cheiro de flores É a minha vez Cheiro de meia suja Essa é a última porta Cheiro de cenouras outra vez É aqui Olá, detetive labrador Como posso ajudar vocês? Senhora Ursa Você jogou restos de comida na rua? Não Isso é impossível A minha comida é a melhor de todas Não sobra nada para jogar fora O meu filho adora meus pratos com cenoura Eles sempre comem tudinho Come cenoura todo dia Cenoura Suco de cenoura Arroz de cenoura Tudo de cenoura Ele deve estar enjoado de comer isso, hein? Senhora Ursa, o ursinho está em casa? Ele saiu para caminhar depois de comer o almoço Obrigado, senhora Ursa Dobby, vamos lá Acho que o ursinho jogou a comida fora Certamente ele não gosta de cenouras Então ele jogou fora escondido Vamos encontrá-lo Ele está ali embaixo Vamos lá Onde eu vou jogar isso? Aqui mesmo Ei, espera aí, ursinho Por acaso viu alguém jogar restos de comida no meu restaurante? Ah, não, não Eu não vi Mas quem será que deve ter feito isso? Ah, essa doeu Ah, parada A mochila Essa aqui é a mochila do ursinho Ah, essa não O ursinho caiu no moeiro Vamos lá Ah, 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 ah Ah! Detetive Labrado! Não tenha medo, garoto! Nas minhas gostas! Sai daqui! Dolby! Aqui, segura! Ah! Eu nunca mais vou desperdiçar comida de novo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, dá muito trabalho fazer comida. Devemos ter bons hábitos alimentares e não devemos desperdiçar comida. Se tiver um alimento no seu prato que você não goste, não o jogue fora. Apenas diga para seus pais. Por favor, lembre-se disso. Incêndio na loja de bolos! Uau! Até que enfim nós compramos! Depressa! Os bolos dessa loja são deliciosos! Uau! Uau! Que maravilha! Rápido! Não aguento mais esperar! Sinto muito! Crianças, tenham cuidado ao brincar! Certo! Vamos ter! Senhor Elevante, por favor! Três bolos especiais! Sem problema! É pra já! Seus bolos! Todo mundo correto! Todo mundo correto! Até logo! Evacuar todos daqui! Não tenha medo! Dobro, leve-o pra fora! É só não! Não! Minha loja de bolos! Cuidado! Vamos sair daqui! Minha loja queimou todinha! Detetive labrador! Por favor, encontre quem provocou o incêndio! Não se preocupe! Deixe com a gente! Vamos dar uma olhada! Ele parece suspeito! Será que poderia ser ele? Parado aí mesmo! Ei! Você provocou o incêndio? O quê? Não fui eu! Eu só fui lá pra comprar um bolo! E por que você está vestido assim desse modo tão estranho? Por quê? Eu estou resfriado! Desculpe! Foi engano meu! Acho que precisamos investigar a cena! Vamos! A loja está bastante avariada! Precisamos tomar cuidado! Beleza! Cuidado! Esse é um bolo que eu não terminei de comer! Dobby! Você está bem? Eu estou bem! Ah! Um isqueiro? Ih! É o isqueiro do Sr. Ganso! Precisamos falar com ele agora mesmo! Sr. Ganso! Esse isqueiro é seu? Como é que é? Um isqueiro? Ei! Você provocou o incêndio? O quê? Não! Eu não provoquei nada não! O papai escreveu a davela do nosso povo de aniversário! Mas a gente ainda não acendeu! Desculpe! Eu entendi errado! Outro pego sem saída! Ainda não encontramos quem provocou o incêndio! Encontrei uma coisa! Senhor! Seu rosto! Seu rosto! Com base nas provas, foi aqui onde o fogo começou! Encontrei a causa do incêndio! Detetive Labrador, você encontrou alguma coisa? Sim! Os irmãos elefantes que estão ali causaram um incêndio! O quê? Meus filhos? Nós não! Nós não fizemos nada! Crianças! Estavam brincando com revólver de água, não é? Sim! A gente estava brincando de polícia e ladrão! Eles espirraram água no dispositivo elétrico, que causou um curto-circuito e originou o incêndio! Eu não acredito! Meus filhos provocaram o incêndio! Papai, pedimos desculpa! Nunca brinquem com água perto de dispositivos elétricos, está bem? Aham! Tudo bem! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, brincar com água perto de dispositivos elétricos é muito perigoso! Se a água atingir o dispositivo, pode causar defeitos elétricos e até provocar um incêndio! Lembrem-se disso! Não coloque a cabeça entre as cercas! Vamos lá, papai! Sorvete! Sorvete! Está bom! Espere aqui até eu voltar! Olha lá! É um trenzinho! Vamos lá olhar! Uau! Nossa, é tão lindo! Ai, a minha cabeça tá presa A minha também Crianças, cadê vocês? Crianças! Senhor Bu, o que tá acontecendo? Meus filhos sumiram, estavam aqui até agora há pouco Não se preocupe, vamos investigar os arredores Encontrei as pegadas As pegadas terminam bem aqui A cerca sumiu Parece que alguém arrastou ela As marcas da cerca e as pegadas dos burrinhos vão até a linha do trem e desaparecem Essa não, estão presos no trem Vamos lá Socorro! Ai, alguém me ajuda! Deixa comigo Essa não, está entrando num túnel É isso, segura firme, vamos lá Uau, um dinossauro voador! Uau, um dinossauro voador! Cuidado! Estamos saindo Segure a cerca! Vamos lá Socorro! Lá estão eles, rápido! Não se preocupe, vamos tirar vocês daqui Força, dor! Força, dor! Foi assustador! Nunca mais vamos fazer isso! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, não coloquem a cabeça entre cercas por diversão ou curiosidade É muito perigoso Porque podem ficar presos e podem se ferir Se ficarem presos, não tentem sair sozinhos Peça ajuda para um adulto Por favor, lembre-se disso Segurança no trem Vem, mamãe, vamos! O trem partirá em breve Todos os passageiros Por favor, embarquem Dobby, o que está levando essa mala enorme? Para uma viagem longa que nem essa Eu tenho que levar muitas coisas Oh, minha nossa! Portas automáticas! Nossa, que incrível! Dobby, você está bem? Nossa, sinto muito Querido, pare de correr aqui dentro O trem está saindo Tenha uma boa viagem Opa! Nossa, que bonito! Tá muito quente! O que está acontecendo? Próxima estação, Floresta Tropical Prepare-se para desembarcar O trem parou Posso sair para brincar? Ah, nossa, pulos! Opa! Opa! Qual eu escolho? Esse e esse Eu quero todos! Trem, espere por mim! Ursinho, onde você está, meu queridinho? Senhora Ursa, o que foi? Deditivo e labrador O meu filhinho estava correndo pelo trem E agora ele desapareceu Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Então não se preocupe, senhora Ursa Vamos encontrar o ursinho O que eu vou fazer? O trem foi embora Mamãe! Oi, garotinho Está procurando a sua mamãe? Vem comigo Eu te ajudo a encontrar a sua mamãe Isso é sério? Obrigado, senhor Ele acreditou Ai, ai, ai Senhor, eu quero comer um bolo Tá, depois de encontrar a sua mãe, tá? Mas eu estou com fome, por favor Tá bom, tá legal Vou te comprar um Tá bom, tá bom, tá bom Ah, nossa! É isso aí, pode comer Agora vamos achar a sua mãe, tá bom? Viu essa criança por aqui? Viu essa criança? Não, não vi Senhora Coelha, viu o ursinho por aqui? Ah, era ele que estava correndo pelo trem inteiro E ele me fez derrubar o prato Ele foi por ali Eu sinto muito, senhora Coelha Eu preguiça Você viu o ursinho? Eu vi, sim Que ótimo, então Onde é que ele está? Ele acabou de sair do trem Essa não Ele está na estação de floresta tropical Precisou voltar pra lá Senhor, eu quero mais Eu quero mais! Por que você está comendo tanto? Vem comigo agora, tá ouvindo? Eu não quero ir com você Eu quero encontrar a mamãe Nem pense nisso Deixa ele em paz Ai, essa não É a polícia Mamãe! Querido A mamãe estava muito preocupada Eu não vou mais sair correndo Parado! Ah, essa não Por ali Não empurre Não empurre Tenha cuidado Esse filobrador Podem abrir caminho, por favor Parado aí mesmo Ai, essa não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Por que vocês não param de me seguirem? Já sei, eu vou fugir por ali Não ultrapasse a paz de insegurança Eu não vou dar ouvidos pra você Cuidado! Ai, 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 ai Ai, ai, ai Essa foi por nós Nossa, isso foi muito assustador Ai, ai, ai Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Quando andarem de trem Por favor, tenham cuidado Quando estiverem na plataforma Não ultrapassem a faixa de segurança Vocês podem cair ou podem ficar presos entre o trem e a plataforma Olhem onde pisam e esperem em fila para entrarem ou saírem do trem Não empurrem os outros e fiquem perto de seus pais E nunca corram ou saiam sozinhos do trem Por favor, lembre-se disso Segurança no parque de diversões Uau! Parque de diversões! Anda logo! Vamos lá! Tá legal! Alto o suficiente! Pode entrar! É a nossa, Bias! Não, não! Não tem altura suficiente! Não podem entrar! Se a gente fosse um pouco mais alto... Passando! Passando! Me... De... O... Aconteceu alguma coisa! Detetive Labrador! Tem um monstro aqui perto! É muito assustador! Hã? Um monstro? Ele é alto! Que nem uma árvore anda mancando! Também tem uma voz muito estranha! E a cabeça dele gira desse jeito! Isso parece muito estranho! Dobby, vamos investigar! Disseram que o monstro é alto! Deve ser fácil encontrar! Alguém alto desse jeito e ainda anda mancando? Ah! Parado aí! Te peguei! Dobby, esse é o senhor girafa, não o monstro! Olha, eu sinto muito! Senhor girafa, estamos procurando o monstro alto! Você não viu ele por aqui? Oh? Ah! Sim, eu vi! Hum! Estava andando meio esquisito e foi por aquele lado! Ah! Muito obrigado! Então vamos lá, Dobby! Pode entrar! Hã? Uau! Eu posso entrar agora! Ah! Não pode ser! Que criança alta! Uau! Tudo parece tão divertido! Ah! Um tobogã! Vamos nele primeiro! Por ali! Essa doeu! Ah! São os irmãos Doninha! Acho que fizeram isso porque não atendem a altura mínima do parque de diversões! É muito perigoso! Temos que pará-los! Temos que pará-los! Cuidado aí! Não precisamos mais fingir nossa altura! Que legal! Caralho! Ah! Essa não! Eles já saíram! Hã? É tão perigoso! Acredito! Precisamos ir rápido! Uau! Olha que legal! Os dinossauros! Essa não! Isso não é seguro! Mais rápido! Cuidado! Ah! 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 Hum! Irmãozinho! Ah, 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 molhei meu chapéu. Essa passou bem perto, crianças. Nunca mais vou fazer isso. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, muitas atrações nos parques de diversão têm altura mínima. Isso porque, se não forem altos o suficiente, o equipamento de segurança pode ficar folgado ou muito largo para proteger você. E isso pode causar um acidente inesperado. Por favor, lembre-se disso. Não coma comida suja. Uau! Senhor Raposa, eu quero um! Eu quero um! Tudo bem, só um momento. Um pra você, outro pra você e aqui está. O que é isso? Senhor Raposa, o que é essa coisa preta? Ah, é só chocolate. Parece que você adorou a salada. Eu vou te dar mais uma. Oh! Obrigado! Essa mão! A minha barriga está doendo! Onde é o banheiro? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Minha barriga! Ai! Eles não parecem bem. Ai, minha barriga! Detetive Labrador, todos estão com intoxicação alimentar. Tem algo muito errado. Intoxicação? Dobby, por favor, descubra o que eles comeram hoje. Oi, garoto. Como está se sentindo? Eu já fui no banheiro três vezes. Você se lembra do que comeu hoje? Eu comi sorvete e comi salada de frutas e depois um bolo. Essa não! Precisei no banheiro de novo! Senhor, aqui está o relatório. Todos comeram sorvete, bolo e salada de frutas. Vamos investigar as lojas. O quê? Não sou eu. A minha loja está aberta há mais de cem anos. Isso nunca aconteceu desde que o bisavô do meu bisavô esteve aqui. Como? O meu não. Não há nada de errado com o meu delicioso sorvete. Viram? Tudo certo com o meu sorvete. O quê? Estão suspeitando de mim? A minha loja é super limpa. Cada salada de frutas é cuidadosamente selecionada por mim. E preparada com as minhas próprias mãos. Nossa! Adoro salada de frutas. Eu quero uma, por favor. Ótima escolha. Eu não vi nada de errado nessas lojas. Eu senti o cheiro de fruta podre na loja do Sr. Raposa. Ele está escondendo alguma coisa. Como é que é? Aquele ali não é o Sr. Raposa? O que ele está fazendo ali? Vamos atrás dele! Tem fruta podre por todo lugar. Fala sério. Os oficiais de polícia acreditam em mim. Eu não ligo pra fruta podre. Não sou eu que vou comer mesmo. Sr. Raposa, foi você que deixou as pessoas doentes. Ah! A polícia! Vamos te levar pra delegacia! Eu acho que eu vou correr. Vocês não me pegam! Pode ficar com isso! Isso é tão nojento! Não quer comer fruta podre, não é? Você é muito mal. Vai pra delegacia com a gente agora. Por favor, me levem pra um hospital antes! Dor de barriga! Por favor! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, verifiquem o alimento antes de comer. Se parecer estragado ou sujo, ou se tiver passado da data de validade, não comam. Comida estragada causa dor de estômago ou intoxicação alimentar. Por favor, lembre-se disso! Perigos do elevador Vamos lá! Um elevador! Tive uma ideia! Minha nossa! Que garotinho sujo! Espera! Com licença! Para o último andar! Para aí mesmo! Fecha, fecha, fecha! Por favor, fecha! Pela escada! Continue! Por que a porta abriu? Lobo! Lá está ele! Fecha, 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 fecha! Vou arrumar isso! O que você acha que está fazendo? Não é divertido! O que está fazendo? Saia de cima de mim! Pare! Ah, essa não! Fecha, fecha, fecha! Ei, pare! Fecha, fecha, fecha agora! Pare de apertar esses botões! Ei, nem pense nisso! Ei! Ei! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha agora! Fecha, fecha agora! Eu mandei parar com isso! Ah, finalmente! Que dia! Acho bom não ver você de novo! Tchau, tchau! Preciso correr! Ah, é isso! Ai, é muito alto! Estão aqui! Rápido! Estamos quase lá! Lobo! Ah! Beleza! Ah! 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 Vamos! Que sorte a minha! Você de novo! Agora eu vou te dar uma lição! Não é seguro aqui! Eu preciso sair! Preciso sair! Abra! Abra agora! Abra! Mas o que é isso? Ele está ali! Rápido! Meu tesouro! Meu tesouro! Meu tesouro! Ei, lobo! Pare aí mesmo! Ninguém foge de mim! Socorro! Essa não! Tem alguém lá dentro! Vamos! Socorro! Não se preocupe! Está seguro agora! Nunca mais vou brincar em elevadores de novo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, sigam as instruções de segurança quando entrarem no elevador! Sempre usem com seus pais! E nunca brinquem com os botões! Pular e correr também é perigoso! Pode causar um acidente! Por favor, lembre-se disso! Gincana Esportiva Bem-vindos ao dia dos esportes caninos! Bem na hora! Aqui estão os competidores! É o Dami! Estes são os incríveis prêmios de hoje! Uau! Um sorvete gigante! Eu tenho que vencer esse negócio! Bom, a primeira competição é barra fixa! Em seus lugares... Preparar? Comece! Comece! O Dub vai perder! Vai, Dub! Você consegue! Vai! Não tem vista! Que cheiro bom! Delícia! Barra fixa, Dobi ganhou! Ué! Eu? Como assim? O segundo evento é caça ao tesouro! Vamos ver quem se sai melhor usando o faro! O primeiro item é um patinho de borracha! Comece! Onde está? Encontrei! Legal! O próximo é... Uma chave! Cadê? Encontrei de novo! De novo! O próximo é... O próximo é... Uma melancia! Uma melancia! Encontrei! E agora uma laranja! Uma cereja! Achei! Uma maçã! Achei! E agora esse aqui o que é? Uma cereja! Aqui, ó! Achei! Uau! Isso foi incrível! No faro, Dobi venceu! A competição final! Corrida! Com licença! Que pernas compridas! Competidores em suas marcas! Preparar! Preparar! Tão rápido! O quê? Eu não consigo acompanhar! Soube! Continua! Seu trabalho! Tôbe! Olha pra cima! O sorvete é meu! Eu sou o primeiro! O vencedor é o Dobi! É isso aí! Parabéns, Dobi! É o vencedor de hoje! Obrigado! Agora, a cerimônia de premiação! Meus parabéns! Isso! Meu sorvete! Não altere, não! Ah não! O sorvetão era pro terceiro lugar! Quer trocar os prêmios? Claro! Segura aí! Querido! O lixo precisa ser descartado sempre na lixeira! Se fizer muita sujeira, os germes podem se espalhar e nos deixar doentes! Tem germes aqui? Agora, eles se foram! Zul, 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 Zul! Eu vou sair pra brincar! Estou pilotando um avião super incrível! Tô atacando um avião! Eu vou espirrar de novo! Atchim! Soltar! Atchim! 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 Desculpe, eu preciso ir pra casa agora! Tchau! Atchim! 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 Por que as crianças estão espirrando? Temos que verificar isso! Espere! Deve ter um vírus se espalhando aqui! Papilão, verifique! Tudo bem! Usem meus superóculos! Vou ajudar a ver os germes ao nosso redor! Que legal! Uau! Detetive labrador! Mas que nariz tão grande você tem... Dumbi, ajuste os óculos aqui! Mas tem muito vírus aqui! Tirem as crianças daqui! Elas precisam ir para o hospital! Entendido! Crianças! Há muitos vírus aqui! Precisam sair deste lugar agora mesmo! Por aqui! Dê pressa! Tenham cuidado! 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 Sai daqui! Vai embora! É isso! Vai embora, vírus! Olha só pra mim! Eles estão voltando! Coloquem as máscaras! Estou indo! Usem spray bactericida! Mas não enxoguem as pessoas! Eu não tenho medo de vocês! Eu não tenho medo! Eles estão fáceis! Eles parecem engraçados! Há muitos vírus aqui! Colo! Ai, foge! Vocês devem ir ao médico! Sigam os vírus para saber de onde eles vieram! Mamãe, eu não estou me sentindo bem! Eu acho que eu estou doente! Mamãe! O que aconteceu com você? Eu estou doente também! Os vírus estão vindo daquela casa! Depressa! É a casa dos elefantes! Está cheio de vírus aqui! Essa não! Eles foram infectados pelo vírus! Precisamos salvá-los! Vamos sair daqui! O lixo está espalhando germes! Papilão! Vamos limpar tudo! Pode deixar! Limpeza completa! Por aqui! Senhora elefante! Está vazia! Use meu spray super desinfetante! Detetive Lebrador! Ufa! Virou-se muito assustadores! Nunca mais vou fazer sujeira! Vamos levá-los para o hospital! Dicas de segurança do Detetive Lebrador Crianças! Se fizerem sujeira, isso não só prejudica o ambiente, mas também espalha germes, que podem nos deixar doentes! Então, não devemos juntar sujeira! Vamos criar bons hábitos de higiene! Por favor, lembre-se disso! Uau! Dolpes de Emergência Familiar Um, dois, três, quatro! Dois, dois, três, quatro! Girando! O se fio mal! Fizemos o aquecimento! Olha o que vem! Eu adorei esse aquecimento! Muito bom! Querido, a mamãe precisa de água! Vá brincar com as outras crianças primeiro! Ah, tudo bem! Água! Água! Ai, minha água! Minha bolsa! Alô, ambulância? Alguém se machucou no parque dos esportes! Por favor, venham depressa! Agora posso enganar a toupeirinha! 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 Sua mãe se machucou e foi levada direto para o hospital! Mamãe! Isso não é possível! Ela estava bem agora há pouco! Ah! Mãe! Mãe! Tôperinha! Eu sou amiga da sua mãe! Vamos comigo até o hospital! Como ela se machucou? Espero que ela fique boa logo! Ah! 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 Onde é meu filho? Alguém o levou para o hospital para encontrar você! O quê? Detetive Labrador! Por favor, me ajude! Tem uma pessoa alegando ser amiga da senhora toupeira! Ela levou toupeirinha para o hospital dizendo que a mãe dele se machucou! Isso parece ser um golpe! Para onde é que eles foram? Por ali! Vamos! Mamãe! Vamos mais de pressa! Qual é? Não tenha pressa! Sua mãe não está no hospital! Mas eu vi um lance passando! Era mentira! Ela não está machucada! Você me enganou! Socorro! Você não pode fugir! Eu achei que eles estão ali! Olha! Olha! Dobby! É a Doutora Antel! Ela está perseguindo toupeirinha! O quê? Ela está causando problemas de novo! De acordo com a foto, eles foram por ali! Vamos lá! Pare! Onde é que ele se escondeu? Achei você! Socorro! Pare! Ah! A polícia! Ah! Taperinha! Está tudo bem agora! Não tenha medo! Parada aí mesmo! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vovô! Eu vou comprar um doce! Está certo! Tenha cuidado! Ah! Tive uma ideia! Deixa eu achar uma foto da tartaruguinha! Sim! Isso mesmo! Senhor tartaruga! Seu neto se machucou e foi levado direto para o hospital! O quê? Ele estava ótimo agora mesmo! Veja isso! Meu netinho! De pressa! Eu te mostro o caminho! Está certo! Enganei mais um! O que você está fazendo? Senhor tartaruga! Está indo pro lado errado! Não! Eu não estou! Eu vou te levar para a delegacia! O quê? Ah! Que ótimo! A polícia está bem ali! Detetive labrador! Isso foi um golpe dela! Ela que estamos procurando! Essa não! Pare! Até a hora dos meus não te acostumar! Vovô! Meu netinho! Eu sabia que essa não era a foto do meu neto! Olha! Esse é o padrão de casco tradicional da nossa família! Antel! Você vem conosco! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Algumas pessoas ruins podem inventar histórias para nos enganar! Podem dizer à sua família que você está ferido e foi para o hospital! Ou então que você sofreu um acidente de carro! Não acreditem no que elas dizem e nunca as acompanhem! Ligue para seus pais ou para a polícia na hora! Por favor, lembre-se disso! Monstro embaixo da cama! Vocês sujaram de novo! Limpem tudo, está certo? Está certo! A mamãe não vai encontrar o lixo aqui, né? Vamos esconder e comer aqui! Assim a mamãe não encontra a gente! Olha! Eu escondi muitas coisas para comer! Uau! Eu vou comer a rosquinha! Eu vou comer um perolimpo! A rosquinha! A rosquinha se mexeu sozinha! Mas o que aconteceu? Mamãe! Tem um monstro embaixo da cama! Um monstro! Tem um monstro embaixo da cama na nossa casa! Ele comeu todas as guloseimas! O quê? Como é que é? Vamos entrar para investigar! Ah! 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 Lá está ele! Pare aí mesmo! Peguei! O que é isso? Ele me mordeu! Formigas? Vamos afastar a cama! Ah, mas tem muito lixo embaixo da cama! E muitas formigas também! Então, o monstro era apenas formigas transportando coisas! Entendi! Precisamos limpar toda essa sujeira agora! Que coceira! Vocês também esconderam comida no armário? Puxa, como isso gruda! Essa não! O exército de formigas está chegando! Vamos sair daqui! Não! Elas estão quebrando a porta! Ai, menino! Por favor! Por que elas estão vindo atrás de nós? Elas são atraídas pelo cheiro da comida em nós! Eu vou impedi-las! Dobby! Vamos! Babilô ou formigas estão nos atacando! Precisamos de reforço! Entendido! Subam agora! Essa não! Vamos fechar! O que é aquilo? Dominga! Vamos pra lá! Mãe, as formigas vão comer a gente! A Pabilô chegou! Ótimo! É a Pabilô! Pode subir todo mundo! As formigas estão chegando! Depressa! Detetive Labrador! Dobby! Depressa! Dobby! Vamos! Larga do meu pé! Isso deu muito medo! Aceitou muito! Não vamos mais fazer sujeira! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca joguem embalagens de comida ou cascas de frutas no chão! Esse tipo de sujeira atrai insetos! Eles podem infestar o lugar onde moramos e até prejudicar nossa saúde! Então, não joguem lixo no chão! Lembrem-se disso! Não! Máquinas automáticas falsas! Máquina automática de brinquedos! Gire o botão e vai ter a chance de ganhar um lindo prêmio! Uau! Que aviãozinho legal! Eu quero ganhar um! Então, tente uma vez! Aviãozinho! 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 Não é um aviãozinho! Vamos, tente de novo! Desta vez você vai ganhar! Tá bom! Ah não! Também não fui desta vez! Deve ter um avião desta vez! Que cheiro ruim! São meias fedorentas! Aaaaaah! Essa casa! Deve ter sido um engano! Tente de novo! Com certeza vai ganhar o aviãozinho desta vez! Ai, eu não tenho mais dinheiro! Espera! Se você não tem dinheiro, pode trocar objetos da sua casa por dinheiro! É sério? Eu já volto! Peguei você! Máquina automática de brinquedos! 100% de chance de ganhar! Eba! Vou tentar! Vou tentar! Ah! Ah! Meu cofrinho! Ah! Onde estão meus cosméticos? Ai! 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 Ah! Ah! Onde foi parar a mobília? Ah! Ah! Eu vou ganhar desta vez! Cuidado! Nossa! Toperinha! Deixou cair uma coisa! Ele está agindo muito estranho! Vamos atrás dele! Eu cheguei! Brinco legal! Brinco legal! Eu não ganhei de novo! Nem eu! Por que não temos os brinquedos que queremos? Podemos tentar de novo? Uau! Ei! Claro! Você tem todas essas moedas! Uau! Vou buscar mais algumas cápsulas pra você conseguir o brinquedo que você quer! Que legal! Que legal! Não se preocupe! Estou quase terminando! Aquela mulher parece ser muito suspeita! Vamos dar uma olhada! É tão fácil enganar as crianças! Vocês nunca vão ganhar um prêmio grande! Só vão ganhar essas coisinhas inúteis! Ela está fazendo o quê? Papilão, deixa o pequeno Wonton investigar! Pode ir, pequeno Wonton! Tantã! Tantã! Vou ganhar muito dinheiro hoje! Tantã! 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 Hã? Tem uma trava dentro da máquina! As cápsulas com os brinquedos estão todas presas! Deve ter um aviãozinho nessa aqui! Ah! Não, 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 não! Nessa aqui também não tem! Errei de novo! Essa máquina está quebrada! O quê? Quebrada? É melhor parar de falar com você! Pare! Ah! Polícia! O toperim está certo! Tem alguma coisa de errada com a máquina! Vocês foram enganados! Ah! Então existe mesmo o problema! Você tem alguma prova disso? Venham comigo, pessoal! Papilão! Deixe comigo! Abra a portinha, pequeno Wonton! Tantã! Poli! Todas as cápsulas com os brinquedos estão presas em cima! É isso mesmo! Vocês só conseguem pegar as cápsulas sem brinquedo! Olha só isso! Ah! Você engordou a todos nós! Ah, não! Ah, não! Feliziosa! Você é uma trapaceira! Você está presa! Venha conosco! Cuidado! Nunca vão pegar a Doutora Antel! Transformar! É você de novo, Antel! Pare! Vejam o que eu tenho! Não funcionou? Eu tenho uma coisa melhor! Tchauzinho! 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 Pabilon! Use o labrador voador! Labrador voador! Pegue as cápsulas de volta! Tchauzinho! 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 Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, cuidado com trapaceiros que podem enganar vocês com prêmios falsos. Fiquem alertas. Cuidado para não serem enganadas e não gastem muito dinheiro com isso. O boneque roubou a pizza. Que comece a festa em baixo d'água! Salute! Olha quantos peixes! São tão lindos! Olha, pessoal! Que cheiro bom! São deliciosos! Tem mais do outro lado! Cadê minha pizza? O boné roubou minha pizza! O boné roubou sua pizza! O boné roubou sua pizza! Cadê meu boné? Cadê meu boné? Como foi parar ali? Aquele boné roubou minha pizza! É a pizza! Meu boné! Meu boné! Comeu mesmo a pizza? As roupas estão roubando minha pizza! O que está acontecendo? Que assustador! Não tenham medo! Tem alguma coisa acontecendo aqui! Pode deixar comigo! Pare aí mesmo! É só uma blusa normal! Como um boné e uma blusa podem comer alguma coisa? É muito estranho! Acho que temos um bandido diferente por aqui! Deve estar por perto! Encontrei! Estão subindo na parede! Está aí! Não vai escapar agora! Está vazio! Ué! Cadê o ladrão? Olha! O ladrão escapou pelo ralo! Vamos atrás! Estranho! Por que não estamos vendo? O que está acontecendo? Abaixo que eu quero! Continuem seguindo! Para onde foi? O quê? Aquele lado! Pare aí mesmo! Está ali! Olha lá! Isso dói! Essa não! Subiu de novo! Esse ladrão é bom no disfarce! Criatura marinha! Bom de disfarce! E ele pode se transformar quando quiser! Pode ser um povo pequeno! Vamos! É mesmo um povo pequeno! Que criatura incrível! Ué! Por que não está fugindo? Deve ter comido tanto que a barriga ficou maior! Por isso ficou preso! Vamos ajudá-lo! Não coma tanto da próxima vez! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Povos são os mestres do disfarce no oceano! Corpos flexíveis e podem mudar as cores e formas para fingir serem outras criaturas marinhas e seus arredores! Usam essa habilidade incrível para se esconder do perigo! Não é incrível! Não é incrível! Tchau!